E começaram hoje as aulas das três escolas municipais que serão debulidas e reconstruídas. Imóveis antigos e ainda são de madeira, né? As crianças vão ficar por um ano em um prédio da Avenida Prefeito Faria Lima, em uma antiga universidade na Sudoeste. Doze ônibus fazem o transporte dos mais de 800 alunos. Para os pequenos, as novidades viraram motivo de festa. Com uma filha estudando no segundo ano do ensino fundamental, a Kawane se preocupa em como será o transporte da filha até o prédio, onde todos os alunos ficarão temporariamente instalados. Foi assim, tudo de última hora. A gente só soube de verdade uma semana antes. Porque durante todo esse tempo, de agosto até agora, a gente ficou sabendo por converseiro de funcionários, de mães que ficavam lá na entrada da escola para buscar seus filhos, a gente nunca tinha uma resposta concreta. A escola em si vai ser reformada, a escola em si está procurando um ambiente assim e assim para as crianças. Então, assim, era muito me diz que me diz. A Kawane diz que a comunicação em cima da hora sobre a mudança de prédio precisou ser encarada pelos pais. Curei até transferir minha filha de escola para não ter essa preocupação de caminho de ida e de volta, mas a gente não consegue. As outras escolas que estão lá próximo da nossa casa, eles não estão aceitando os alunos do ICOM, como eles dizem para nós, que estão aceitando, dando preferência para alunos que estão vindo de outros bairros. Porque as crianças em si estão achando que é festa. Eles não entendem a complexidade do assunto. Mas para os mais de 800 alunos das escolas, Ricoma Udiara, Nina Gardman e Carlos Iwi Coimbra, tudo que é novidade é motivo também de festa. A começar pelo transporte. São 12 ônibus que farão o deslocamento diário para os dois períodos. Eu achando bom, muito legal, muito espaçoso, né? Eu vi na entrada que tem uma mesa de xadrez lá fora, tem até tomada, em todo lugar tem tomada, é bem legal. Eu queria vir de ônibus, mas meu pai não deixou. Tem as mãos, os mesmos, né? Todas as três escolas ou são de madeira ou têm parte da estrutura em tábua. Este prédio aqui custará cerca de 116 mil reais por mês. O contrato é de dois anos. E caso seja cumprido todo o período de locação, custará ao final 2,7 milhões de reais para a Prefeitura. O espaço foi adaptado. Nas portas, um cartaz descreve o nome da escola e qual série está ali. Os diretores já conheciam o espaço, a equipe gestora. A gente separou por andar, né? Por piso. Então, cada espaço tem uma escola específica. Toda essa organização foi feita. Como hoje é o primeiro dia, toda a equipe da Secretaria de Educação está aqui nos corredores para orientar os alunos. A gente separou por crachá, por cor de escola. Mas a gente tem horário para o recreio, horário para o atendimento. Os ônibus estão todos identificados. Então, na verdade, a gente está trabalhando há dois meses já nessa mudança. A gente conversou com todas as famílias nas escolas. Alguns pais que tiveram alguma dificuldade do tipo Ah, eu não queria que fosse, é muito pequeno, estou com receio do ônibus. A gente fez a transferência para outra escola mais próxima. E caso a família sofra com adaptação, um comunicado pode ser feito para a direção da escola, que estudará a transferência. Todas as particularidades desse momento, que é excepcional, nós estamos atendendo. Inclusive, professores que não conseguem chegar aqui, porque moram muito longe, ou trabalham em outra escola muito próxima da outra. Nós fizemos todas as adequações necessárias na vida, tanto dos professores quanto dos alunos, para que eles fossem atendidos. Inclusive, iremos abrir novas turmas, porque, de repente, alguém aqui do entorno quer vir estudar aqui, nós vamos abrir novas turmas aqui para que essas crianças façam a transferência. E aí E aí Obrigado.